Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seus segredos sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho Vou ficar tanto pior O que é que eu posso contra o encanto Desse amor que eu nego tanto Evito tanto e que no entanto Volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos Que num álbum de retratos Eu temo em colecionar Lá vou eu de novo Como um tolo Procurar o desconsolo Que cansei de conhecer Novos dias tristes Noites claras Versos, cartas, minha cara Ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer que isso é pecado Eu trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Novos dias tristes velhos Novos dias tristes velhos Novos dias tristes velhos Lá vou eu de novo Como um tolo Procurar o desconsolo Que cansei de conhecer Novos dias tristes Noites claras Versos, cartas, minha cara Ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer que isso é pecado Eu trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Vou colecionar mais um soneto Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Outro retrato em branco e preto